Foi teu olhar que acendeu Dentro do meu coração, amor Esta chama de paixão Depois o romance terminou Dos teus lábios todo o mel secou Só saudade restou Ai, ai, se o luar vejo brilhar no além Ai, ai, da saudade de alguém Que eu tanto amei e me deixou Que eu tanto amei e me deixou Ai, ai, se o luar vejo brilhar no além Ai, ai, da saudade de alguém Que eu tanto amei e me deixou O céu dos teus olhos faz sonhar E sonhando sempre o amor Na saudade te encontrar Ai, ai, da saudade de alguém Que eu tanto amei e me deixou Que eu tanto amei e me deixou Obrigado.